Hoje eu te vi de novo E isso mexeu comigo Você tava estranha, confusa, insegura Eu não ligo Acho isso natural Pra nós que já nos envolvemos Se alguma dúvida Se faz bem ou mal Ficarmos juntos Resolvemos Nossa atração é tão forte Poderosa e muito louca Se você não quer ir pra cama Eu não vou Mas vou beijar a tua boca Nossa atração é tão forte Poderosa e muito louca Se você não quer ir pra cama Eu não vou Mas vou beijar a tua boca Hoje eu te vi de novo E isso mexeu comigo Você tava estranha, confusa, insegura Mas eu não ligo Acho até natural Pra nós que já nos envolvemos Se alguma dúvida Se faz bem ou mal Ficarmos juntos Resolveremos Nossa atração é tão forte Poderosa e muito louca Poderosa e muito louca Se você não quer ir pra cama Eu não vou Mas vou beijar a tua boca Nossa atração é tão forte Poderosa e muito louca Se você não quer ir pra cama Se você não quer ir pra cama Eu não vou Mas vou beijar a tua boca A tua boca Vou beijar Vou beijar Se você não quer ir pra cama Vou beijar Vou beijar Vou beijar Vou beijar Oh, yeah Vou beijar Vou beijar Vou beijar Vou beijar Vou beijar A tua boca